Aê, aê, é o Pichão Brilho, tá ligado? Só Mandelão atualizar Vai pegar na visão, vai pegar na visão É DJL, é pin 4, é DJL, é pin 4 É DJL, é pin 4 Posso até gostar de alguém, mas amo você me mamando Eu fumando, ela chupando DJ do bar, ela mamando Ela chupando Anahana, deixa eu ser seu Aladim Vai voar no David Mago fazendo um boquete pra mim Anahana, deixa eu ser seu Aladim Anahana, deixa eu ser seu Aladim Vai voar no David Mago fazendo um boquete pra mim Anahana, deixa eu ser seu Aladim Os amigos aqui do baile Vai mandar pra elas na surra de piroca, na porra da jota dela Vai foguetar ela, vai foguetar ela Da surra de piroca, na porra da jota dela Vai foguetar ela, vai foguetar ela Da surra de piroca, na porra da jota dela Vai foguetar ela, vai foguetar ela Da surra de piroca, na porra da jota dela Vai foguetar ela, vai foguetar ela, vai foguetar ela, vai foguetar ela da jota dela